Fiquei de cara com o valor que você foi arrematada, mana. Acho que nem assim, nascendo de novo duas vezes, eu ia conseguir valer o que você valeu. Não é à toa que eu me chamo poderosa, não. Olha ela, adoro. E vem cá, como é que foi com o Bernardo lá? Tô ansiosa pra saber? Ok? Nossa, já passei cada sufoco na mão daquele homem. Ninguém merece. Posso te assegurar que dessa vez quem passou sufoco foi ele. Leveu um tapa? Ok, levei. Mas eu dei uma paulada muito maior, daquelas que ele nunca vai esquecendo. Você socou o Bernardo? Nocautei o ego dele. Mulher, mulher dele é perigosa. Melhor você pedir um segurança pro Mike Tyson. Na minha vida, cuido eu. Aqui, o uísque dos senhores. Olha aí, Nilo. Pra você. Essa ideira aí, ó. Muito obrigado. Boa noite. Mas é aí, Bernardo. Fala logo. Tô curioso. Valeu? A pequena fortuna que você gastou. Espetáculo de mulher, Leandro. Eu queria amanhecer com ela na cama. Mas sabe como é que é? Cansou, pediu arrego. Ah, valeu sim. Cada centavo. Que bom. Porque foram muitos centavos. Conselho de amigo, paga. Você vai ficar surpreso. Eu vou. Vou pagar pra ver. Eu vou. Mademoiselle Olimpo, eu tô indo pra casa, tá? Tá bom, Lapa. Até amanhã. Até amanhã. Bom descanso. Valeu, Mike. Valeu, Nilo. Mais ou logo. Valeu, nós. Santiago, já foi? Já. Já foi, mademoiselle. Ele tem jogo lá na Brás amanhã. Eu vou torcer pra ele sair bem. Esse rapaz merece esse contato. É. Pra variar, Leandro e Bernardo são os últimos a sair. Mas eles já estão terminando o uísque deles. Ai, essa noite foi maravilhosa. Mas eu tô doida pra descansar. Eu também. Bom, eu vou trocar de roupa pra gente fechar a casa. Tchau, Lino. Tchau, Mike. Bora. Bora. Mais ou logo. Mademoiselle. Obrigado pela excelente noite. E obrigado pela nova contratação do Clube Olímpia. Amascarada é sensação. Obrigada a vocês pela preferência. Bom, agora vamos indo. Que a gente vai praticamente direto pro jogo do ano da Brás. Pode amanhecer, não, já. Vamos embora, vamos embora. Tchau. 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 Tchau.